olá tudo bem então hoje eu vou fazer um motivo tá ele é espiral ok aqui eu adiantei tá fazendo 141 correntinha ok então vamos começar então aqui tem 141 correntinha tá então vou fazer aqui a primeira carreira faço uma duas três para virar tá então ponto 1234 aqui na quinta correntinha eu vou trabalhar pegando apenas uma argolinha da correntinha ok aqui vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato então aqui eu vou contar como um tá aqui no seguinte vou repetir tá apenas pegando uma cordinha um ponto alto sem terminar pego apenas uma cordinha um ponto alto sem terminar e animado aqui eu já tenho dois tá dois aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar e animado então aqui eu já tenho 3 1 2 3 tá eu vou repetir isso 8 vezes então aqui 4 aqui 5 6 7 8 tá então aqui eu tenho 8 vezes 2 pontos altos fechados juntos pegando um em cada ponto é sempre assim que eu vou trabalhar tá quando eu for fazer esse ponto ok então aqui no seguinte eu faço um ponto alto alto sozinho no seguinte eu vou repetir dois pontos altos fechado juntos tá um em cada ponto aqui ó ok arremato agora vou fazer dois pontos altos um pra cada ponto um aqui no seguinte 2 agora eu vou repetir dois pontos altos dois pontos altos fechado juntos agora vou fazer três pontos altos sozinho um pra cada ponto aqui então um ponto alto 2 2 3 3 olha só ok aqui no seguinte um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar e arremato agora vou fazer quatro pontos altos um ponto alto no seguinte 2 no seguinte 2 no seguinte 3 no seguinte 4 e agora eu faço dois pontos altos fechado juntos agora vou fazer cinco pontos altos um pra cada correntinha 1 2 3 3 4 4 e 5 ok então esse ponto nessa carreira vai ser assim eu faço aqui 5 faço dois pontos altos fechados juntos no próximo vou fazer seis um ponto alto sem 4 4 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 12 12 13 e quando completar aqui 13 pontos altos um para cada ponto eu venho mostrar pra vocês ok então aqui eu fiz um dois três quatro cinco seis sete e oito um ponto alto dois pontos altos fechados juntos dois pontos altos um pra cada ponto dois pontos altos fechados juntos três pontos altos um pra cada ponto dois pontos altos fechados juntos quatro pontos altos dois pontos altos fechados juntos cinco pontos altos dois pontos altos fechados juntos seis pontos altos um ponto alto dois pontos altos fechados juntos aqui sete pontos altos dois pontos altos fechados juntos nove pontos altos dois pontos altos fechados juntos dez pontos altos dois pontos altos fechados juntos 11 pontos altos dois pontos altos fechados juntos 12 pontos altos dois pontos altos fechados juntos 13 pontos altos ok então agora eu vou aqui no seguinte um ponto alto sem terminar uma laçada aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato vem aqui no seguinte vou fazer um ponto alto aqui no seguinte dois no seguinte três no seguinte 4 no seguinte 5 no seguinte seis pontos altos agora nessa última correntinha eu vou fazer a volta ok então aqui na última correntinha eu vou contar um aqui dois três quatro cinco cinco seis seis sete oito pontos altos ok então aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 no seguinte 4 aqui no seguinte 5 pontos altos ok aqui no seguinte 1 ponto alto 1 aqui nesse mesmo lugar mais 1 ponto alto 2 aqui no seguinte 1 aqui no seguinte 2 agora eu vou fazer assim 1 ponto alto 2 aqui no seguinte 2 no seguinte 33 aqui no seguinte 4 aqui no seguinte 5 6 7 e 8 ok agora aqui no seguinte vou fazer um aumento de dois pontos altos no mesmo lugar agora vou repetir um ponto alto aí eu vou contar novamente 2 aqui 3 4 5 6 7 8 tá agora eu vou fazer um aumento aqui um ponto alto novamente mais um ponto alto no mesmo lugar eu vou repetir mais uma vez aqui no seguinte 12 3 4 5 6 7 e 8 e aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar agora que eu fiz três vezes 8 8 8 agora vou fazer três vezes 7 7 7 depois 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 ok então aqui antes né de terminar esta carreira que eu fiz eu coloquei aqui marcadores para vocês verem certinho tá e logicamente para as pessoas de outros países né possam fazer também porque às vezes a gente não sabe falar mas mostrando elas conseguem fazer né então aqui ó na virada tá eu fiz aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 tá coloquei aqui o marcador vou tirar aqui o marcador tá olha só então aqui eu fiz 1 2 3 4 e 5 tá eu fiz aqui 5 pontos altos e o aumento aqui tá depois eu comecei aqui tá depois eu comecei a fazer assim o seguinte é só o começo que é assim tá depois eu segui fazendo assim ó 1 2 3 4 5 6 7 8 tá fiz o aumento aqui aí eu fiz mais 8 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 e o aumento aqui eu comecei a diminuir sete pontos tá aqui sete pontos e um aumento sete pontos e um aumento sete pontos aqui e o aumento então fiz uma né uma duas três vezes de sete pontos aí eu diminui novamente 6 um aumento 6 e o aumento uma duas três vezes de seis pontos altos tá aí eu diminui novamente 5 um aumento 5 um aumento 5 e um aumento três vezes de cinco pontos altos aqui quatro um aumento 4 um aumento 4 e um aumento três vezes de quatro pontos altos aqui três um aumento 3 um aumento 3 um aumento 3 um aumento 3 vezes de três pontos altos aqui dois um aumento 2 um aumento 3 vezes de dois pontos altos aqui a seguir um um aumento 1 um aumento e 13 meses com um ponto alto aqui ok então aqui para terminar bem aqui no seguinte vou fazer um ponto alto no mesmo lugar um ponto alto então aqui eu fiz um aumento tá aqui no seguinte um ponto alto novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto tá então aqui no final vai ficar dois aumentos ok aqui no final vai ficar dois aumentos ok aqui no seguinte aqui tem um pontinho aqui ó tá aqui no seguinte vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 tá aqui no mesmo lugar 3 o mesmo lugar 4 5 6 7 e aqui onde tem as correntinhas iniciais tá eu vou pegar aqui na correntinha e termino com um ponto baixíssimo ok agora eu posso cortar meu fio vai ficar assim desta forma ok aqui o fiozinho é só esconder tá então aqui é onde eu comecei né fui fazendo e voltei e termina aqui tá olha só ok olha só ok vai ficar assim dessa forma tá agora a gente vai fazer a parte aqui de dentro ok vou usar aqui o fio laranja tá bom então esse fio aqui foi onde eu terminei tá então olha só eu vou contar aqui 1 2 3 4 5 aqui no sexto eu vou amarrar o meu fio tá estou fazendo bem devagarzinho para vocês conseguirem visualizar certinho tá o que eu vou fazer aqui tá bom então aqui eu aprendo meu fio tá aí vocês podem estar aprendendo da forma que vocês quiserem ok vou fazer uma e duas correntinhas vou contar aqui 12 aqui no terceiro um ponto baixo um ponto baixo faço uma e duas correntinhas tá agora eu tenho que virar assim ó essa parte assim ok então aqui ó aqui onde eu terminei tá onde tem meu fio ok aqui é o nozinho onde eu terminei eu vou vir aqui ó um antes dele no primeiro ponto alto tá aqui vou aprender com um ponto baixíssimo faço uma correntinha tá uma laçada eu venho aqui nesse mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo vou fazer aqui um ponto alto tá assim popular aqui 12 aqui no terceiro um ponto baixo duas correntes tinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo faço duas correntes tinhas e vou aprender aqui novamente tá então olha só vou virar aqui pra vocês verem aqui já está preso eu vou pular um ouvir aqui no seguinte e vou aprender aqui ó com um ponto baixíssimo ok uma correntinha de uma laçada bem aqui nesse mesmo lugar um ponto alto ok pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo faço duas correntes tinhas pulo 12 aqui no seguinte um ponto baixo duas correntes tinhas vou virar aqui novamente pra aprender aqui então aqui eu pulo um ouvir aqui no seguinte prendo com um ponto baixíssimo uma correntinha viram novamente uma laçada vem aqui onde fiz o ponto baixo faço um ponto alto pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo ok olha só vai ficar assim tá então aqui vou passar pra vocês em partes tá então olha só eu aprendi uma duas três vezes separado com uma um ponto aqui tá aqui ó um ponto aqui tá aqui ó um ponto e um ponto ok agora vou mudar tá bom então olha só eu fiz aqui o ponto baixo faço as duas correntes tinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo tá duas correntes tinhas vou virar aqui pra aprender agora agora ao invés de pular uma eu vou pular dois pontos aqui tá então 12 aqui no terceiro eu prendo com um ponto baixíssimo faço uma correntinha piro uma laçada vem aqui nesse mesmo lugar faço um ponto alto pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo um ponto baixo faço duas correntes tinhas agora vou aprender novamente tá então viro vou pular aqui ó 12 aqui no terceiro um ponto baixíssimo uma correntinha piro tá então aqui olha só eu aprendi né uma duas três com um espaço aqui tá prendi aqui uma duas vezes com duas vezes com dois espaços 12 12 ok duas vezes ok então aqui eu vou fazer normalmente um ponto alto pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo baixo duas correntinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo faço duas correntinhas eu vou virar tá agora ao invés de pular dois eu vou pular três e fazer no quarto então aqui ó 123 aqui no quarto faço um ponto baixíssimo uma correntinha piro e aqui no mesmo lugar vou fazer um ponto alto novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto ok ok então aqui eu pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo 1 2 aqui no terceiro um ponto baixo 2 correntinhas viro sul 1 2 aqui em dois aqui em um ponto baixo o nosso celular vou pular um 2 3 aqui no quarto um ponto baixíssimo uma correntinha viro e nesse mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo faço baixo 2 pontos altos agora não vai mudar mais tá eu vou continuar fazendo desta mesma forma a volta inteira por 12 aqui um terceiro um ponto baixo uma duas correntes tinhas por 12 aqui no terceiro um ponto baixo duas correntes tinhas viro 123 aqui no quarto um ponto baixíssimo uma correntinha virou novamente e nesse mesmo lugar passa aqui mais dois pontos altos um e dois tá então é desta forma que eu vou seguir fazendo a emenda dele ok olha só aqui é onde é a viradinha tá então contando daqui ó 1 2 3 4 5 e 6 tá popular 12 aqui no terceiro um ponto baixo faço uma duas correntes tinhas pulo 1 ou aqui no seguinte faço um ponto baixo duas correntes tinhas viro 123 aqui no quarto um ponto baixíssimo uma correntinha piro faça que meus dois pontos altos um e dois tá pulo 1 aqui no seguinte faço aqui um ponto baixíssimo ok agora vou dar a volta fazendo assim desta forma uma correntinha aqui no seguinte um ponto baixíssimo uma correntinha aqui no seguinte um ponto baixíssimo uma correntinha e um ponto baixíssimo uma correntinha e um ponto baixíssimo então é assim que eu vou dar a volta aqui assim até chegar aqui tá então aqui no último fez uma correntinha tá eu faço um ponto baixíssimo faço uma correntinha e corta o meu fio depois é só esconder tá o fiozinho aqui ok bom essas duas peças aqui foram feita com agulha de 2.5 milímetros ok então olha só eu vou medir essa peça aqui tá pra vocês contando assim aqui tem 15 centímetros tá 15 centímetros vou contar assim também tá olha só tem 15 centímetros e meio ok então é o seguinte se vocês quiserem fazer com barbante é com mais grossa e aumentar você vai aumentar contando da primeira carreira lembra que eu fiz um aumento né minto uma diminuição e 13 pontos altos então você vai contar dessa forma duas correntinhas para fazer a diminuição tá mais 14 ok então fica 16 correntinhas quer fazer um pouco maior você vai contar mais é por exemplo eu parei no 14 no 15 15 15 correntinhas mais dois 16 correntinhas mais dois né e assim por diante ok se vocês quiserem fazer maior tá se quiser fazer tapete também então você vai fazer essas contas para poder aumentar tá bom aí quando vocês podem fazer essa parte aqui vocês fazem do jeito que eu fiz aqui depois vocês vão pulando de 3 pés no quarto 3 pés no quarto ok e vai fazendo a volta inteira então é isso gente se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau